Eu sei que eu não tô bem de tudo que já tentei Sempre que eu não tô bem de tudo que já tentei Tô fazendo esse som, sempre, mas sempre tô tentando Pra não virar minha cabeça, descer cotidiano Só que tô uma coisa, tô sentindo minha mente pesada Tem coisas que me incomodam, mas eu não posso falar nada Olhando o outro teto, sentado na minha sala Acho que eu não aguento mais, minha mente tá ferrada Tô fazendo mola, corre pra um dia, se alguém não serve a vida Várias madrugadas estou tudo fazendo os meus planos da teagonia Sei que eu posso bem mais, eu sei que eu sei Não vou olhar pra trás Eu juro, eu tentei, passei minha vida toda Tentando ser outra pessoa Só pra te agradar, meu pelo amor Desse jeito minha mente vai ficar doida Tanto um jeito na minha vida Eu acho que eu tô muito tempo só Pessoas com a mente poluída Tudo isso é culpa da geração Só que também é culpa minha 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 Sei que eu posso bem mais Não posso voltar atrás Sei que eu posso ver mais Não posso voltar atrás Tipo, eu sei que essa música ficou um pouco bagunçada Mas ela foi pra mostrar a bagunça que tá na minha mente Mas é isso aí mano, levanta a cabeça que Tudo vai dar certo na sua vida A única pessoa capaz de resolver todos os problemas É você mesmo Boa sorte